Sr. Presidente, muito obrigado também ao Sr. Presidente do Conselho da Administração da EPAL por esta explicação, ou por parte da explicação que já foi prestada. Sr. Presidente, eu não disse na minha intervenção por mero esquecimento, na minha exposição inicial, mas há uma outra razão que também nos... não querendo desviar naturalmente o objeto, e tendo sempre qual é o objeto desta audição, há uma outra circunstância que nos despertou a nossa atenção. Foi o facto de o próprio Sr. Ministro do Ambiente, quando contactado pela revista em causa sobre a sua versão ou a sua opinião sobre o que estava a passar na EPAL, estranhámos que de facto não tenha tido uma posição mais clarificadora sobre esta matéria, porque pura e simplesmente, enfim, com toda a legitimidade certamente, mas foi logo dizendo que se admitiu até que as nomeações pudessem, reparo bem, ser partidárias, ao ponto de dizer, bom, a questão sobre se as nomeações foram baseadas em critérios de mérito ou de favorecimento partidário, devem ser endereçadas à EPAL. Portanto, quando o próprio Ministério admite isto, reparará que naturalmente que esta questão depois se nos coloca. Mas eu não quero ir para as questões partidárias, se querer apenas dar esta nota. Sr. Presidente, então eu aqui fico com uma pergunta. Basicamente depois da explicação, fica-nos uma pergunta. E eu gostaria de retomar, enfim, toda a explicação que fez, para ver se eu próprio entendi bem aquilo que nos quis transmitir. Nós estamos a falar, portanto, de nomeações que ocorrem dentro ou da EPAL ou do Grupo Águas de Portugal. Portanto, estas 14 nomeações, que são as pessoas que foram, estes novos dirigentes, são funcionários ou quadros já da EPAL ou do Grupo Águas de Portugal. E, portanto, há estes movimentos internos. Das 14 nomeações, portanto, dentro de 188, a EPAL. Nas 14, o 8 apenas é que são novos dirigentes, porque os demais já estavam a exercer essas funções. E mesmo dentro estes 8, apenas dois não exerciam em efetividade funções, digamos assim, cargos de chefia. E agora a pergunta, então, é esta. Por que circunstância, então, é que quando é que, então, é que houve lugar, se é que alguma vez houve lugar, a processos de nomeação antecedidos de exames psicotécnicos e de avaliação curricular, incluindo, ou implicando, serviços de consultoria externa, naturalmente emanados de uma decisão da EPAL? Portanto, Sr. Presidente, a pergunta é simples. Então, quando é que, ou se é que é importante, a primeira pergunta é, alguma vez a EPAL se socorreu de exames psicotécnicos e de avaliação curricular e até, inclusivamente, contratou serviços externos para o efeito? Isso alguma vez aconteceu? Ou se isso acontece apenas, porque esta pergunta está ligada com a exposição que fez, ou só isto acontece apenas, e tão só, quando estamos a falar de dirigentes que vêm de fora, ou da EPAL, ou do grupo Águas de Portugal, é que isso acontece. E, portanto, a pergunta é muito fácil, portanto, de responder, e com essa resposta, naturalmente, nós ficamos satisfeitos com a explicação que nos vem a dar. Muito obrigado.